Hoje, Deus abençoou com mais uma oportunidade de escrever uma nova história, de começar de novo, velho. Só alcança os sonhos, na verdade, velho, quem acredita, mas quem tem atitude pra correr atrás e fazer o que tem que ser feito. Temos que querer mais que os caras, velho. Vai lá, coloca o coração, coloca o coração e mostra isso em cada jogada que você coloca. A gente não chegou, eu estou com mais, velho, quem acredita, mas quem acredita. Vamos lá. 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 Vá. 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 Vamos lá. Amém.